Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês uma adaptação que eu fiz aqui na Saveiro e que pode ser realizada em qualquer picape, é claro que tem as suas devidas adaptações para poder estar fixando e essa foi uma das formas que eu tenho um caiaque muito pesado, um caiaque bem pesado mesmo, um dos mais pesados que a gente tem no mercado que é o Robo Outback e a gente tem bastante dificuldade, principalmente por causa da Saveiro, que hoje a gente tem que botar o rack lá na frente aquele duplo lá, só que mesmo assim ela fica uma parte muito para trás e a gente adaptou, conseguimos fazer um projeto computadorizado para dar dobrando essa chapa, colocar esse rolete com roldana, então acompanha esse vídeo aqui que eu vou estar mostrando para vocês como é que foi fabricado e projetado isso daqui, para vocês entenderem o que é cada coisa aqui como é que funciona, tá? Eu sou o Edu, do grupo Guarujá Kayak Fishing, acompanha esse vídeo aí, clica no inscrever-se, ativa o sininho para ajudar o nosso canal, veja nossas pescarias e nossos reviews, tá ok? Acompanhe que eu vou estar mostrando cada parte dessa adaptação aqui. Olhando dessa parte aqui vocês podem verificar como é que fica o caiaque no carro se eu tivesse elevado um pouco mais essa popa aí, tá? Essa frente aqui ela ia encostar mais ou menos no teto aqui, ó porque ela não pode ser muito levantada, porque senão ela encosta aqui nessa parte aqui da frente então poderia sim até ficar uns 2, 3 centímetros mais maior aqui na parte traseira mas ficaria encostando, né? Então a gente pode elevar um pouquinho, porque a gente pode estar colocando um suportezinho ali atrás, tá? Mas ele fica assim no carro, tá? A parte da frente aí, ó na lateral, vocês conseguem ver a gente tem um apoio aí na traseira e tem um apoio aí na frente, né? Porque essa aqui na verdade é a Saveiro Cross, tá? E a Saveiro Cross tem essa adaptação aqui, ó, que eu coloquei o EVA, tá? Então ali é o rack que aguenta bastante peso tá? No caso pra apoiar o caiaque, então eu não precisei botar a barra aqui, né? Então a gente põe ali, ó, o próprio EVA no rack tá? E aqui, ó, o EVA tá aqui, vocês tão vendo aí, ó, o caiaque fica apoiado eu passo uma cinta aqui na frente, eu já deixei ela frouxa pra poder estar facilitando aí pra vocês verem como é que funciona, aí eu boto outra fita aqui atrás, e aí como é que funciona essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, ó, foi feita essa adaptação, tá? Essa adaptação aqui, ó, vocês podem ver, essa peça aqui foi feita no computador, projeto tá? Eu e o Xavier daqui de Indaiatuba, a gente fez as duas peças, os dois projetos, tá? Então o que que foi feito? A gente soltou, que aqui tem uma capinha, ó, não sei se vocês conseguem ver, a gente soltou, e esse aqui é uma peça de alumínio, se eu não me engano a gente fez dois furos nela aqui, tá fixado com os parafusos inox, dois aqui, tá? A gente vai recolocar essa capinha, que são esses dois primeiros aqui, e a gente tem esses dois de trás. Essa peça aqui hoje a gente já tem um desenho no computador, então a máquina corta e dobra, tá? Então foram utilizadas duas dessas peças, que são aquela ali e essa daqui, tá? Então, essa peça aqui, ó, ela fica fixa no carro, tá? Essa peça aqui, essa daqui, ó, o rolete não, a gente pode tirar. Então, olhando de lado, ó, como é que ela fica, aqui, né, ela vem reto, aqui a máquina dobrou, então tem um ângulo feito aqui, ó, pra tá encaixando, porque esse rolete aqui, ele é de encaixe, tá? Então vou mostrar pra vocês sem o rolete, tá? E esse aqui, né, a gente comprou todo o desmancho, isso aqui é um rolete de, possivelmente, de esteira rolante, tá? Aí o que você tem que fazer nesse rolete? Esse rolete aqui, ó, tem que entrar um rolamento bem certinho na parte interna desse rolete, vocês estão vendo aí o rolamento, e o centro desse rolamento, a gente fabricou essa peça aqui, é um eixo, tá? E esse eixo tem aquela trava interna, que com uma presilha, então, e essa peça aqui não sai, essa peça é fixa, então a gente levanta e desencaixa ele daqui, tá? Então é um rolete com um rolamento travado, esse rolamento só vai sair dando muita pancada agora, e esse rolamento está nesse eixo, e esse eixo é mais ou menos esse tanto aqui, assim, ó, então essa peça aqui, ela gira, tá vendo, pessoal, ó, pra facilitar o, colocar no caiaque. Vou mostrar pra vocês aí, como é bem fácil estar tirando, tá? O caiaque e colocando, tá? Visualize aí, eu vou puxar ele, vou apoiar aqui nesse tapete que tá aqui atrás, traseiro, né, um pouco, tira o bico e puxa pro lado, na hora de colocar o mesmo processo. Então só vem aqui, ó, eu vou puxadinho pra trás. aqui já esse processo é só de levantar a sentaço que eu daha santinha, aonde está puxando, купou ele aqui, pegou ele aqui, e ficou para o lado. Tirou o caiaque de cima da picape Agora vamos estar colocando? Pra vocês verem, esse é um dos caiaques mais pesados que existe Por que que isso facilita? Por causa disso daqui Tá? Então vamos fazer o processo de estar colocando ele Vamos lá Olha como o caiaque tira rápido Vamos só ajeitar mais um pouquinho Um pouquinho do ar Aí Foi tirado, colocado Tá vendo? Em dois minutos Tirei o caiaque Menos de dois minutos, um minuto e meio, tirei o caiaque Coloquei o caiaque de volta Muito fácil colocar o hobby altback Pessoal, vou estar mostrando pra vocês como é que retira isso aqui Esse aqui, esse rolete quando a gente está pescando a gente retira A gente guarda dentro do carro pra ninguém tá levando né Essa parte aqui fica fixa no carro Porque ela é parafusada Então ó, o que que a gente faz? Eu levantei um pouquinho o caiaque pra ele não tá pegando aqui Então cheguei pra pescar e faço isso aqui Beleza, tirei Guarda dentro do carro Beleza, não tem o que levar Porque esse aqui tá fixo Mas vamos mostrar pra vocês como é que funciona aqui ó Tá? Ó Esse aqui é o rolete Tá? É um rolete de alumínio Tá? Com um rolamento como eu falei E esse rolamento a gente pegou um eixo mais ou menos desse tamanho Fez aqui a trava dele Pra que esse rolete não saia Então esse rolete não sai Mas ele tem esse jogo Porque que ele tem essa trava aqui Tá? Uma trava de metal Pra ele ter esse jogo aqui ó Só Porque esse jogo vai ajudar a entrar aqui Tá? Então Você tem essa Esse joguinho Desse lado Mas ele não cai Quando você vira O outro lado Mesma coisa Você tem Um joguinho também aqui ó Que é pra poder encaixar Tá vendo pessoal? É milímetros ó Beleza Você terminou a pescaria Vamos colocar de volta no caiaque Botou aqui Botou aqui Ajeita aqui só ó Ó Olha como é fácil Vou botar mais de lado aqui pra vocês visualizarem Ó Botou de lado aqui ó Ó Entrou Agora do outro lado ó Entrou Pronto Já está pronto Pra utilizar Eu só levei o caiaque mais lá pra frente Pra vocês visualizarem Né? Essa tirada colocada daqui Vamos voltar ele aqui pro lugar Que é onde ele tem que estar O caiaque fica aqui assim Nesta posição Apoiado Igual eu falei O rolete Te facilita muito Você tirar Porque ó Você põe ele aqui ó Ele corre ó pessoal Olha como é que ele funciona Olha como que ele é Pra tirar E pra colocar galera ó Quem precisar De repente De um projeto desse aí Chama a gente A gente passa mais no privado aí Mais detalhes Espero que vocês tenham gostado Tá? Essa adaptação aqui A gente já tem hoje um projeto Só que só serve pra cross Passar ver o cross E o rolete Né? Os rolamentos Né? E essa Esse eixo Foi tudo zinado aí Que a gente comprou Em desmanche Essas coisas Pra poder Estar utilizando Com baixo custo aí Gastamos sei lá 300 reais Pra estar fazendo esse suporte aí Valeu Espero que vocês tenham gostado Clique no inscrever-se Ative o sininho Sou Edu do Guarujá Caiaque Fiche Espero que vocês tenham a facilidade Agora pra estar colocando Principalmente os caiaques Mais pesados aí Nas picapes Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu